Música Olá amigos do site Jeffs Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a modelagem dessas lixeiras que vocês estão vendo aqui na nossa tela. Essas lixeiras são lixeiras conhecidas como coleta seletiva, onde nós temos ali a coleta de papel, plástico, metal e vidro. E também temos outros materiais dependendo do local. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui de algo mais importante do que a nossa videoaula, mais importante do que o nosso canal. Eu estou falando para vocês sobre o meio ambiente. Eu sei que não tem muito a ver aqui com a nossa videoaula, já que nós falamos sobre computação gráfica. Mas hoje nós estamos comemorando o dia mundial do meio ambiente. Mas não temos que comemorar somente hoje, temos que comemorar todo dia. Porque nós, especialmente nós aqui do Brasil, nós vivemos num país tropical, que é um país maravilhoso. Se não fosse a política, nós teríamos tudo. Porque vocês vão perceber que nós não temos furacões, não temos tornados, não temos terremotos. Não temos esse monte de coisa que acontece pelo mundo afora. Mas enfim, eu quero chamar a atenção para vocês pelo bem social. Para que vocês pensem socialmente como as coisas acontecem. Eu tenho certeza que vocês são pessoas boas, são pessoas educadas, especialmente na nossa área, na computação gráfica. O pessoal tende a ser muito bacana, muito educado. Porém, aquela pessoa que às vezes não tem o hábito de descartar um lixo no local correto. De jogar uma guimba de cigarro pela janela do carro, pensando, ah, vai ser só eu. Ninguém mais vai perceber, ninguém vai notar, não vai ter problema nenhum. São esses pequenos atos, essas pequenas atitudes. Eu sei que parece ser um pouco exagero, mas quando você pensa nessa coisa do coletivo, eu vou tentar explicar até em relação ao nosso próprio canal aqui, para você entender melhor. Quando nós pensamos no coletivo, a coisa, ela tende a funcionar muito bem. Um exemplo, lá atrás, lá no início, quando eu estava começando, eu não tinha dinheiro para poder estudar. Eu não tinha condições, a internet era discada, era terrível. Eu não tenho muita idade, eu tenho 34 anos, porém, eu já vivi bastante coisa. O que acontece é que muitas pessoas me ajudaram. Então, eu percebi através do social, através da ajuda das pessoas, que eu tinha condições de crescer. E hoje, eu estou aqui ajudando você e as centenas de outras pessoas, que eu tenho certeza que lá na frente vão ajudar outras pessoas. E nós vamos distribuindo isso de uma maneira bem bacana, bem viral mesmo. O que acontece no meio ambiente é muito parecido. Se todos nós fizermos a nossa parte, a coisa acontece, vai ser muito bom. Então, o ambiente, o meio ambiente em que nós vivemos, ele vai ser preservado, vai ser cada dia melhor. E através dessas pequenas atitudes, nós vamos fazer a diferença. É um pedido pessoal que eu deixo para você. Eu sei que não tem nada a ver com a videoaula, essa ladainha e tudo. Eu peço desculpa de antemão. Mas é isso, tá? Eu precisava falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente. E agora sim, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte da modelagem da videoaula. Então, o que nós temos aqui como desafio em relação à videoaula, é fazer o modelo, fazer esses detalhes do modelo. Se dermos um zoom aqui, vocês vão perceber que esse modelo possui aqui alguns cantinhos, alguns detalhes, alguns efeitos. E essa portinha aqui, que embora não dá para perceber exatamente nessa imagem, mas ela é uma portinha móvel. Então, quando eu pressiono essa parte de cima, ela vai girar. Ela vai fazer um giro aqui abrindo, para poder fazer a entrada ali do lixo ou do componente. Então, para a gente poder fazer esse modelo por completo, eu vou começar aqui colocando essa imagem na minha viewport, na minha perspectiva. Então, vamos criar aqui um plane. Podemos criar um plane qualquer. Arrastamos a nossa imagem. Ao lado dessa imagem, vocês vão notar que eu já fiz aqui outras imagens, no caso metais, papel, plástico e vidro. E essas imagens nós vamos usar na parte de texturização. Essas imagens eu vou deixar o editável para você, caso vocês queiram utilizar. Mas eu já fiz aqui o editável no Photoshop e criei aqui as camadas. Então, temos aqui quatro camadas. A camada azul com escrito papel, a camada vermelha com escrito plástico, a camada amarelo metais e a camada verde vidros. E aqui acima eu fiz aquele símbolo da reciclagem. Esse símbolo eu usei aqui alguns paths. Então, já ensinei em algumas aulas anteriores como criar esse efeito do path. Se você não viu, é só pedir aí que a gente posta para você através dos comentários ou até abaixo dos links. Mas aqui já está bem tranquilo de entender. E salvei essas imagens como jpeg para a gente poder criar o mapeamento. Então, voltando aqui sobre a computação gráfica, sobre 3D. Vamos arrastar a nossa imagem de referência. Eu vou simplesmente arrastar aqui para cima do plane e ajustar a largura dele. Vou tirar esses segmentos aqui também e arrastar para trás do nosso viewport. E assim nós temos aqui uma liberdade maior para poder modelar esse objeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ativar a perspectiva. Só que antes de ativar, já vou criar aqui o meu primeiro objeto, que é um box. Vocês vão notar que essa lixeira aqui é um quadrado grande, então é um box. Vou criar aqui um box simples na minha cena. A esse box, vamos vir aqui na vista front, botão F e botão F3 e F4. E também o G, para sumir com esse grid aqui. Então, o botão G vai ocultar o grid. Posicionamos o box no local. Vou definir a altura desse box aqui. Então, vou definir aqui a altura total do meu recipiente. E aqui eu vou definir a largura agora. Então, a largura, eu vou deixar uma largura proporcional. Vamos colocar aqui, por exemplo, 75 por 75. Então, temos aqui as duas larguras proporcionais. E a altura eu coloquei em 187. Você pode colocar alturas diferentes aí, não vai ter problema não. Então, continuando aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é converter com o Meditable Poly. O meu objeto. Vista front. Vamos fazer um recorte aqui na altura, que seria a tampa do nosso modelo. Então, damos um Connect. E arrastamos para cima aqui, na altura da tampa. Vou fazer um novo Connect aqui, na altura da tampa também. Seleciono esses pontinhos de Vertex. E utilizo o modificador de escala, o Select and Scaler, para poder escalar. Para quem não está vendo aqui, estou fazendo isso. Estou aumentando aqui um pouquinho o tamanho. Para dar esse efeito que nós temos lá no nosso recipiente. Selecionamos o topo aqui e reduzimos. Então, vejam aí que reduzimos através da seleção do topo. Os pontinhos de Vertex. E agora vamos separar esses dois objetos. Então, para a gente poder separar, antes disso, eu já vou fazer aqui um Extrude. Então, damos um Ring. Selecionamos os polígonos. E aplicamos um Extrude. Então, damos um Extrude como local normal. Vamos fazer aqui o que seria aquela borda. Ok. E agora sim. Selecionamos a parte de baixo. Damos um Ground e um Detet. E assim nós vamos separar esses dois objetos. Eu vou dar um Detet aqui como elemento. Porque eu separo o elemento, mas não o objeto editável. Temos aqui somente a separação dos elementos. Agora eu vou trabalhar nessa parte de baixo. Primeiro eu vou fazer aqui uma seleção nessa lateral. Vejam aí que eu selecionei. Vamos dar um Loop. Ele vai selecionar até essa parte aqui de cima. Vamos dar um Chamfer. Chamfer. Vou abrir o Chamfer até esse ponto aqui. E vamos colocar aqui alguns segmentos. Vou colocar aqui quatro segmentos. Até aqui está bacana. Uma vez feito isso, vou aplicar aqui uma seleção. Vamos selecionar essa parte aqui de baixo. Vou aplicar um Bevel. A esse Bevel, vou zerar os valores. Marcar a opção Local Normal. E agora eu vou colocar um Bevel negativo. Veja que eu estou jogando para dentro aqui do meu modelo. Aqui dá para perceber bem claramente isso. Uma vez feito isso, vamos remover essa parte aqui de baixo. Removemos toda a parte de baixo do nosso modelo. Agora, vamos dar aqui um Cap. Vamos fechar essa parte aqui. Inicialmente com o Cap. Selecionamos esse polígono. E vamos alinhar aqui com o nosso alinhamento no eixo Z. Vou fazer o alinhamento. Vejam aí que quando eu alinho no meu eixo Z, fica bem retinho aqui a base. Fica bem reta. Perfeito. Próximo passo agora é aplicar a simetria. Só que antes de aplicar a simetria, para poder jogar esse efeito que eu acabei de fazer aqui para o outro lado. Eu vou fazer aqui alguns ajustes. Então o primeiro ajuste que eu vou fazer aqui é o de reforço dessa quina. Vamos dar aqui um Ring, um Connect. Vou colocar dois segmentos. Vou distanciá-los. Selecionamos esses dois segmentos aqui da base. E damos um Ctrl Remove. Damos aqui um novo Ctrl Remove. Perfeito. Agora sim, vou excluir novamente esse polígono. Para poder ter maior liberdade aqui para poder trabalhar nessa parte. Até aqui está ok. Vou reforçar aqui a parte de cima também, através de um Ring Connect com dois segmentos. Acredito que aqui esteja bom. Essa borda aqui eu vou remover ela. Vamos remover simplesmente. Vou dar mais um Ring, um Connect com dois segmentos. Vou remover essa Edge de dentro aqui através do Ctrl Remove. Então temos esse efeito aqui inicialmente. Próximo passo eu vou isolar esse objeto. E vejo que se eu abrir com o Turbo Smooth ele vai deformar totalmente. Então vou voltar a visualizar o modelo. Por questões estratégicas aqui eu vou separar essa parte de cima. Vou dar um novo Detach. Porém separando agora o nosso objeto. Agora sim, dá para isolar. Perfeito. E agora vamos testar aqui o Turbo Smooth. Vejo que o Turbo Smooth ele está deformando. Então eu tenho que criar mais divisões aqui na horizontal. Então para isso vamos ativar aqui o Ring. Connect. Vou colocar dois segmentos e o Pinch. Vou jogar aqui bem próximo ao topo. Executo mais um Ring com dois segmentos. Vamos clicar aqui em Ring. Vou reduzir aqui o Pinch. Deixar mais ou menos esse valor aqui. Mais ou menos nessa parte central. Ok. Agora sim aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que esse lado aqui já está melhor. Falta fazer um reforço aqui nessa lateral. Nos dois lados. Então vamos executar aqui também o Ring. E o Connect. Vou colocar dois segmentos mesmo. Distanciamos aqui até a borda. Mesmo procedimento do outro lado. Ok. Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que já ficou bem bacana esse lado. Só que agora eu tenho que replicar esse lado para todas as outras bordas. Para todos os outros lados. Para isso eu vou utilizar a minha ferramenta Simetria. Para a gente poder perceber melhor o que vai acontecer. Vou ativar aqui o nosso Wide Frame. Vamos clicar aqui no botão Symmetry. Vou simplesmente ir lá no Modify List e escolher Symmetry lá na letra S. Mas aqui eu já tenho o botão já pré-configurado. Fica mais fácil. A simetria copiou da direita para a esquerda. Então é só dar um flip. Copiamos agora da esquerda para a direita. E agora eu tenho que copiar da frente, entre aspas, aqui do nosso modelo, para trás. Então vou clicar mais uma vez em Simetria. E vou clicar aqui no eixo Y. O eixo Y ele copiou de trás para frente. Eu vou dar um flip. Agora ele vai de frente para trás. E temos aqui o nosso modelo. Pelo menos a parte inicial já criada. Agora temos que fazer essa base aqui. Então para isso eu vou converter o meu objeto com o Edit Poly. Vamos fazer aqui algumas conexões manuais. Eu vou fazer aqui um Bride. Vamos fazer aqui um Connect. Vejam aí que o Connect já foi feito. Vamos fazer o Ring. Um novo Connect. Vou deixar essa parte aqui mais ou menos já configurada. E agora eu vou começar a unir aqui através do Bride. Então vou dar um Bride aqui nessa parte. Vejam que neste momento eu tenho que refazer essas conexões aqui todas. Então primeiramente eu vou dar o Ring e o Connect. Esse Connect aqui eu vou deixar mais próximo da borda. Vou colocar dois Connects para poder facilitar um pouco a coisa. Aqui eu vou dar o Ring e o Connect com dois segmentos também. E observem que a partir disso nós vamos fazendo aqui a ligação através do Bride ou a ponte. Então vejam aí que é feita uma ligação. Aqui o mesmo procedimento. Connect. Ligamos aqui através do Bride. Vou selecionar essas Eds e clico sobre o botão Bride. Nesse buraco aqui, vamos chamar de buraco, nós podemos fazer aqui mais uma ligação. Então eu vou puxar esses dois polígonos. Vou dar um Collapse. Vou puxar esse pontinho de Vertex aqui um pouquinho para trás. E vou remover essa Edge através do botão Remove somente. Fazemos mais um Bride aqui, mais uma ponte. Veja que ele vai unir aqui as duas laterais. Perfeito. Vou dar um Cap aqui para poder fechar isso aqui com mais facilidade. Então damos um simples Cap. E vamos terminar aqui de reforçar essa borda. Então para isso, eu vou vir aqui com a ferramenta Cut ou botão Cut aqui do lado. E vou recortar aqui essa malha. Então vou fazer aqui um recorte. Dois, três, quatro. Uma vez feito isso, vamos fazer aqui os Connects. Eu vou conectar esses pontinhos de Vertex através do botão Connect. Perfeito. E para finalizar aqui, vou dar mais um Ring. Connect com um segmento e o Slider que eu vou deixar mais próximo da borda. Agora vocês devem estar se perguntando, fizemos um lado. Tem que fazer todos os outros lados, Daniel? Não. Nós vamos ativar a simetria da mesma forma que nós acabamos de fazer. E com a simetria, eu posso fazer todas essas alterações aqui serem projetadas do outro lado. Então eu vou simplesmente converter o meu objeto como de Table Poly. Veja que temos aqui somente agora nesse menu. Vamos vir aqui em simetria, Flip. Simetria, eixo Y, Flip. Então aqui no caso, no eixo Y nem precisou de Flip. Já funcionou bem. Tube Smooth. E temos o nosso modelo aí com a topologia excelente. Topologia que está 100% Quad. Então continuando aqui sobre o nosso modelo. Já fizemos a base. Agora podemos fazer essa parte aqui da tampa. Eu vou isolar a tampa mais uma vez. Vamos visualizar aqui o que nós temos. Primeiramente, vou fazer aqui a saída daquela portinha. Podemos chamar aqui de portinhola ou algo do tipo. Ela ficou levemente aberta. Não sei se dá para vocês verem como se fosse isso aqui. Então eu vou selecionar aqui através de um looping. E vou deixar bem reto. Vamos retificar aqui essa seleção. Vou deixar aqui nesse ponto aqui mais ou menos. Do outro lado, depois eu posso aplicar a simetria. Então não preciso fazer tudo igual aqui. Eu vou fazer somente um lado. E agora eu só tenho que reforçar essas bordas aqui. Então primeiro... E agora eu vou fazer isso aqui.